O TRX, ou treinamento em suspensão, como é mais conhecido nas academias de todo o Brasil, é uma forma de se exercitar totalmente diferente dos treinos praticados em uma sessão convencional. O método trabalha todos os músculos do corpo de uma só vez e os praticantes, olha, pasmem, podem perder até 700 calorias em apenas meia hora de atividade. E aí eu experimentei e comprovei. É um treinamento totalmente inovador e deixa a gente com uma energia, tá curiosa, tá curiosa, hein? Então, TRX agora, na Amazônia S.A. Com apenas 6 anos no Brasil, mais 10 anos de criação, o TRX, uma modalidade esportiva que está ganhando adeptos a cada dia, tem diferenciais muito interessantes para quem sonha em perder peso, manter a postura, para quem quer uma atividade completa, global para o corpo, inclusive, para quem acabou de ter um filho e quer uma atividade que dê mais força para o abdome, enfim, é uma atividade completa. E eu convidei o Júlio Gonçalves, personal trainer, para falar para a gente sobre essa, na verdade, atração esportiva deste século. Ô Júlio, a gente já percebeu que tem muitos famosos que são adeptos do TRX, ou seja, quem precisa, quem vive da imagem é uma atividade rápida, completa, que tem um gasto calórico muito alto e que com certeza é saúde para quem pratica. Com certeza, hoje em dia, principalmente os artistas acabaram fazendo com que aparecesse mais, ainda mais o TRX pela praticidade, por ser interessante, ser algo novo e algo dinâmico para se participar, acaba sendo divertido, né, e proveitoso. Olha, a gente já tem imagens do Max e da Mari para você entender o que é essa atividade, mas o Júlio já vai explicando para a gente no que consiste o TRX, Júlio. Bom, o TRX, como vocês podem ver, são duas fitas de nylon com presilhas e pode ser preso a um ponto elevado. Fica a cerca de 1,80m de altura, com duas manoplas e a partir daqui o aluno pode praticar todo tipo de atividade física, paralelo ao chão, paralelo à corda ou com rotações de tronco, usando apenas o apoio das mãos ou dos pés. Olha, a gente vai já começar a explicar para você como na prática funciona o TRX. Mas, Júlio, esse esporte, essa atividade, ela tem efeitos muito interessantes para ambos os gêneros. Então, vamos falar um pouco dessas especificidades do TRX? Então, essa modalidade de exercícios físicos, que é o treinamento suspenso TRX, tem diversos benefícios para se trabalhar. Bom, pode estar sendo usado para diversas qualidades físicas, valências físicas como equilíbrio, força, condicionamento físico. Eu posso usar, desde uma pessoa que vem dentro da academia ou me procura para treinar na sua casa ou num espaço, num parque, a qualidade de vida ou até mesmo um atleta de luta, um atleta de kart, como é um caso específico que eu tenho, para preparar ele, condicionar ele para que ele possa estar executando melhor essa sua modalidade esportiva. Sensacional, gente. Mas, agora, vamos para a prática, porque eu também quero aprender no que o TRX consiste e como melhorar muitas coisas no corpo através desse exercício. Vamos lá, Júlio? Vamos nessa. Demorou. Mirna, os dois TRX estão pendurados aqui no crossover da sala de musculação da academia. Vou convidar o aluno Max e a aluna Mari para participar. O Max vai estar executando a sequência do exercício de uma forma um pouco mais difícil. E a Mari vai apresentar uma variação do exercício um pouco mais fácil, para você ver como todo tipo de pessoa, até um sedentário, pode estar praticando o TRX. Max, pode pegar, se posicionar, Mari. O exercício consiste em um agachamento com uma remada. É um Squatch Roll, o nome do exercício. Vocês vão agachar, estender o braço, estende o braço, agacha, sobe e puxa na remada. Isso, vamos lá, mais uma vez. Desce e volta. Max, vai lá embaixo. Desceu. Vamos só mais um pessoal de casa ver. Esse, para quem já não tem um bom preparo físico, um bom condicionamento físico, aeróbico principalmente, fica ou se torna um pouco mais difícil. Tem uma regulagem adequada, tá? Olha só, interessante isso. Tem uma regulagem adequada. Júlio, como que você sabe a regulagem adequada? Eu fiz um curso específico da TRX Brasil, com certificação internacional, e através daí eu acabei aprendendo como utilizar o TRX de forma certa, que é uma marca patenteada dos exercícios, inclusive, ok? Pessoal, nós já sabemos qual exercício. Pendurou a perninha lá atrás, mão no chão, volta, ok? Encaixa aí, Max. Mari, encaixou. Só um mesmo, só um. Equilíbrio, tá vendo? De onde já surge o equilíbrio, já provoca uma desestabilidade total, ele já perde o equilíbrio. Mari, só a mão no chão, estende a perna no alto, Max com flexão de braço. Lembrando que o Max vai executar da forma mais difícil. Vai, Mari. Anda. Estendeu a perna, volta, o Max com flexão aqui em cima. Voltou. Vamos lá, executar mais quatro, pelo menos, se o pessoal tem uma noção como é. A Mari, de um jeito mais fácil, pode perceber que ela não faz a flexão de braço, então ela não desce. Já o Max, ele manda uma flexão de braço, de uma forma mais difícil. Desceu. Ok. A última, pessoal, a última. E esse exercício trabalha pitorais, trabalham membros inferiores, como no antigo, trabalham costas. O próximo exercício que nós vamos executar se chama pike. É um exercício poderosíssimo para trabalhar o nosso abdômen. Massa. Então, ele exige muito do nosso aluno também. Não, é um exercício que vocês passam para todo mundo. Mesmo assim, a Mari vai mostrar a forma mais fácil. O Max vai mostrar a forma um pouco mais difícil, ok? Vamos começar? Então, traz o quadril para cima. Estende a perna, traz. Mari vai trazer o quadril, ó. Aqui em cima, voltou. Põe o joelho no chão à Mari para dar uma descansada, porque ela está fazendo a forma mais fácil. O Max continua direto. O Max faz o exercício direto, ok? Sem pôr o joelho no chão. A Mari, ela está fazendo com um pequeno descanso. Vê que ela põe o joelho no chão e assim faz com que ela possa pegar um pouco mais de polio. Uma pessoa que não está tão com um condicionamento físico tão bom. Agora o Max já está fazendo direto. Voltou. Total desequilíbrio. Todos os músculos bem contra eles. Os alunos acabam sentindo músculos que eles nem imaginavam que eles tinham com o treino normal de musculação. Bom, agora vou convidar aqui a Mirla para participar. Vou convidar a nossa colega aqui para fazer um exercício, né? Vamos lá. Ela senti. Mirla, é o seguinte. É aquele exercício que nós executamos no início. Vou dar as orientações. Segurou a manopla. O exercício começa a parte inicial do exercício, ok? Pés um pouco mais para dentro. Lembrando que a intensidade do exercício se dá com esse tipo de inclinação. Quanto mais para dentro, mais o peso do corpo vai me tornar o exercício mais intenso. Entendeu? Então, pés mais para trás. Um pouquinho mais fácil. Cunhos aqui próximo ao peitoral. Estende o braço. Agacha. Sobe. Volta lá na posição inicial, ok? Perfeito. Com você agora. Então tá. Pés juntinhos. Um pouco mais para dentro. Estou sem mais os pés. Lembrando que a posição inicial aqui no peitoral, corpo totalmente reto. Reto. Contrai bem o abdômen. Contrai as músculas lombar. Entendeu? Estende o braço. Estendeu. Foi lá atrás? Agora agacha. Vai até o fundo. Ok. Volta. Puxa até o peitoral novamente. Ok. Mais aqui aberto, ó. Não tão fechado. Ok? Estende o braço. Agacha. Bora, pode continuar. Tá contigo agora. Pelo menos mais quatro repetições pra mim. Vambora. Ok. Beleza. Nisso aí, você já trabalhou glúteo, trabalhou perna, trabalhou músculo das costas, braços, entre outras variações que você pode estar usando. E aí, o que você achou? Eu adorei. Mas é como a gente costuma dizer, academia não é lugar só pra gente olhar. Tem que praticar. Então... Com certeza. Agora a gente vai saber o que quem já pratica tem essa respeito. O TRX, ele é um trabalho de força, resistência. E eu estava precisando disso, né? Eu gosto muito de ter um corpo bem definido. E ele é um trabalho de força. Então, ele me ajudou muito com a musculação. Eu super indico. Para quem quer iniciar o TRX, é maravilhoso. Eu estou até pensando em permanecer. dar uma diminuída na musculação, porque pra mim, o resultado está sendo mais favorável do que a musculação no momento. Como eu sou praticante de musculação aproximadamente em torno de uns 4 a 5 anos, o TRX eu conheci por meio das redes sociais com meu amigo Júlio. E eu o contratei para desenvolver esse trabalho comigo. Em mim, o TRX, ele melhorou a minha flexibilidade, o meu condicionamento físico, pra desenvolver exercícios dentro da sala de musculação. Como, por exemplo, o agachamento que trabalha os membros inferiores, afundo, avanço. E isso me ajudou muito no desenvolvimento desse tipo de exercícios. A educadora física e também nutricionista Juliana Passos vai explicar pra gente o que que a alimentação no TRX não é só importante, fundamental. Bom, a alimentação não só no TRX, mas pra todo mundo que pratica atividade física, deve ser um processo individualizado e com o auxílio de um profissional especializado, um nutricionista. Só ele vai poder dizer qual é a melhor alimentação, os alimentos adequados, se há necessidade de uma suplementação alimentar, né? E lembrando que períodos prolongados de jejum ou dietas de moda ou malucas não são indicados. Então, eu recomendo que cada um procure um profissional nutricionista e alie a alimentação saudável, a dieta, a prática de atividade física, que o resultado é 100%. Parece só uma fita de nylon, né? Mas o resultado é impressionante. Saca, Mari! Gente, olha, eu comprovei essa atividade e só olhando eu já fiquei cansada, como você viu, né? Imagina praticando. Então conheça, pratique, faça contato. Eu adorei. Nota 10. Então conheça, pratique, faça contato.